Na aventura de hoje no mundo do Minecraft, eu e o McFly vamos fazer um desafio bem legal que vai funcionar da seguinte forma A gente vai ter que adivinhar qual mob está nas nossas cabeças Tá, eu sei que parece um pouco confuso, mas eu vou tentar explicar melhor pra vocês como vai funcionar cada detalhe desse desafio McFly, tá vendo essa construção ali em cima da sua cabeça? Ah, eu tô vendo, o mob vai ficar aqui em cima? É, o mob vai ficar ali dentro Eu vou escolher um dos mobs que está dentro desse baú e vou colocar ele ali Então você não vai fazer a menor ideia de qual mob é Porém, você vai poder fazer 10 perguntas pra mim pra tentar adivinhar qual mob é, entendeu? Nossa, é só 10 perguntas que eu posso perguntar tipo, ah, qual a cor dele, se ele é alto, baixo, essas coisas, né? Ah, então, são 10 perguntas onde as respostas que eu vou te dar vão ser simplesmente sim ou não Então você vai ter que elaborar uma pergunta de um jeito inteligente, porque a resposta sempre vai ser sim ou não E a mesma coisa vai acontecer comigo aqui desse outro lado, pessoal Tem essa construção em cima da minha cabeça, aonde o McFly vai escolher um mob do baú e colocar lá dentro E aí, eu que vou ter que fazer as perguntas, né? Então, eu acho que deu pra entender como vai funcionar esse desafio aqui Mas se não ficou muito claro ainda, assistam, porque assim que a gente começar a jogar é muito fácil de entender Não tem segredo nenhum e vocês podem estar jogando também com os amigos de vocês E, claro, tá participando aqui desse desafio, tentando adivinhar junto comigo, comentando aí qual mob vocês acham que é e tudo mais Quando for a minha vez, né? A minha rodada de ter que estar fazendo as perguntas, tá bom? Então, McFly, vamos começar então a primeira rodada Eu vou selecionar um dos mobs que estão dentro desse baú E aí, vou colocar lá dentro, você vai ter que fazer as perguntas e tentar adivinhar Lembrando que são só 10 perguntas Então, McFly, olha pra lá, porque, né? Ah, porque esse... Qual spawn egg é? Fica olhando pra trás aí, vamos ver Pessoal, deixa eu escolher um dos spawn eggs Pega um bicho fácil aí, tá? Gente, vocês já sabem qual é Vou colocar aqui dentro, né? Vamos lá Aê Coloquei E agora Todo mundo que tá assistindo já sabe que mob é Né? Eu não vou falar, porque o McFly tá me escutando Então, gente Esse daqui é o mob que eu escolhi E agora, McFly, já pode tá olhando pra cá O desafio se iniciou, né? Você tem 10 perguntas a partir de agora Vamos ver se você acerta o mob que tá na sua cabeça Né? Em cima da sua cabeça Vamos começar com uma pergunta simples Ele é... Ele é amarelo? Não! Ele não é amarelo E já foi uma das suas perguntas, hein? Ó, tô contando aqui Não é amarelo Ele é alto? Não, ele não é alto Então, ele não é alto, não é amarelo O que que eu tenho? Não consegui nada até agora Tá É, até agora você não conseguiu desvendar absolutamente nada Já foram duas perguntas Hum... Ele vive embaixo d'água? Embaixo d'água? Não 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 vive embaixo d'água, McFly Não vive embaixo d'água Eu posso encontrar ele Hum... Ah, nem em mundo aberto Que nem aqui agora Eu posso encontrar ele? Se eu tô andando assim por aqui É, ele aparece... Sim, ele aparece em mundo aberto Claro Em locais específicos Mas sim, ele aparece em mundo aberto E... Tá, tem uma pergunta boa Hum... Deixa eu ver como é que eu posso... Ele... Ele só aparece de dia? Não Ele aparece... Assim... Não, não aparece... Não, não é só de dia, não Não é só de dia, não A gente escondeu, tá? Não aparece de dia Então ele aparece em qualquer momento Ó, pelas minhas contas Já foram cinco perguntas, eu acho Não sei se eu contei errado Quantas já foram? Você tá contando aí? Então, é... Foram cinco mesmo Foram cinco mesmo? Então, beleza Minhas contas estão certas Vai lá Você tem mais cinco chances Até agora Parece que você não faz a menor ideia De que mob é esse, hein? Tá, ele não é alto Ah, então eu vou fazer outra pergunta Você falou que ele não é alto Mas agora eu quero saber Ele é baixo? Sim, sim Ele é baixo Ah, tá Ele é baixo Beleza Deixa eu pensar Já foram seis Seis perguntas Deixa eu ver Ah, tem uma boa Ele é um mob que se você ver ele Ele ataca? Sim, sim Ele ataca Tá, ele ataca Ah, tá Nossa, mas eu posso encontrar ele Qualquer hora do dia Ah, tá Deixa eu pensar Ele, ele, ele fica Parado Ele, ele, ele Ele fica assim, ó Igual eu, assim Ele para Só fica parado Fica olhando Sei lá É, ele fica parado Eu não entendi essa pergunta, Max Foi meio confuso Ah, sim Eu vou fazer outra Eu vou fazer outra Ele pula Eu não entendi nada dessa pergunta Vou mudar, vou mudar ela Ele pula Pronto, mais fácil Sim, sim Ele pula Ele pula, tá Mas eu não tenho a cor Ah, tá Acho que faltam umas três perguntas, né É, não sei agora Pelas minhas contas já foram sete ou oito Eu tô perdido aqui Eu esqueci de anotar Falta um três Mas eu acho que eu já quase sei É, acho que faltam três ou duas perguntas Vai lá, vai Não, mas isso não importa Eu vou acabar agora Ele é verde? Sim, ele é verde Ele é verde Aham Sim Eu só quero gastar mais uma pergunta Ah, tá Você tem mais uma pergunta ainda Então pode fazer Ele pula, ele é verde Posso encontrar ele a qualquer hora Ele é baixo E assim, se eu Se eu acabar com ele Ele pode se multiplicar? É, sim Sim, sim Ele se multiplica Acabou Acabou Já sei É um slime Acabou, posso ver? É, o McFly acertou Um a zero Pro McFly É um slime McFly É um slime E eu acho que ainda faltou uma pergunta Você conseguiu fazer o seu chute Antes de terminar as dez Então tá de parabéns Eu achei que você não ia conseguir acertar Mas acertou E agora E agora é a sua vez De tá escolhendo o mob Né, só deixa eu tirar ele aqui de dentro Ah tá, você atira ele aí de dentro Beleza Então agora o McFly Vai escolher um mob Dentro ali Do baú dele E eu vou ter que adivinhar qual é Então deixa eu ficar olhando aqui pra trás Isso aí, olha aí Olha bem Tudo pronto JP Pode virar já Beleza, hein Lá vou eu Tá, o mob tá em cima de mim Né, você colocou ele aí dentro Tá, tá em cima de você Tá, tô olhando pra ele agora Ai, ai, ai Que vontade de sair correndo E tentar descobrir mais Tá, eu vou fazer as perguntas Né Vamos lá Esse mob que tá Em cima da minha cabeça Ele é Malvado? Malvado? Não Não é malvado Tá Não Deixa eu pensar aqui em alguma outra pergunta Esse mob Ele É grande? Grande? É que é Não, não é grande Esse mob É um animal? Não Não, não é Não é um animal Não é malvado Então agora eu tô muito confuso Como assim ele não é malvado E ele não é um animal É um bloco que tá em cima de mim? Não, não é um bloco Você gastou uma pergunta Eu acabei de gastar uma pergunta Faltam seis perguntas Tá, deixa eu pensar Deixa eu pensar Preciso responder com sabedoria Responder não Perguntar com sabedoria Pessoal É isso aí Não vou decifrar nunca O que tá em cima de mim Aqui na minha cabeça Né Deixa eu ver Esse mob Por acaso Ele parece um jogador normal Do Minecraft? É Parece Sim, então Né, beleza Sim, sim Perguntas já foram Eu já sei que ele parece Um jogador Né Será que Não, não, não Não vou arriscar um chute ainda não Porque eu não tenho certeza É, não, é Se chutar gera Não tem outra chance não Deixa eu pensar bem então Né Eu já tenho assim Algumas teorias Deixa eu só fazer mais Uma ou duas perguntas Pra mim ter certeza Do que eu tô falando É, ó Você perguntou se ele é malvado Né É, já perguntei tudo isso Já sei Até agora O que que eu tenho de informação Ele não é malvado Ele não é um animal Ele parece um jogador Né, e tal Com isso já é o suficiente Pra mim ter algumas ideias Deixa eu fazer outra pergunta Esse mob Por acaso Ele Trabalha? Trabalha, trabalha É trabalhador? Sim É trabalhador? Então Sim Esse mob Por acaso Vive em uma vila? Sim Ah, então eu acho que eu já sei qual é Galera Eu quero que vocês comentem Se vocês também sabem qual é Comenta aí O chute de vocês Porque eu já tenho aqui A minha resposta Mcfly Oficial agora Tá, eu não vou fazer mais nenhuma pergunta Porque eu Eu acho que eu sei qual é Eu acho que eu sei Perguntar Se chutar não tem volta, hein Pode falar 99% de certeza Porque não É, na verdade eu tenho certeza absoluta Que é Um aldeão Errou Tô brincando, tô brincando Acertei ou errei? Acertei? Acertou Deixa eu ver, deixa eu ver Acertei, pessoal Olha só Aqui está o aldeão Né, o villager Olha, parabéns Tá, um a um O desafio Né, os dois aqui Estão indo Muito bem Tá empatado Agora eu Vou escolher O mob Que vai ficar ali Na construção Do Mcfly Né, vamos ver se ele vai conseguir Desempatar Ou não Né, Mcfly Conseguiu tirar o aldeão Beleza Olha pra lá Olha pra lá Que eu já vou selecionar Aqui o próximo mob Vamos lá Tá empatado Um a um E agora, pessoal Qual que eu escolho, hein Qual que eu escolho Ó, esse aqui é legal Esse aqui é legal Beleza Deixa eu vir aqui Deixa eu vir aqui E colocar o mob Certo Já está posicionado Aqui o mob Ok Ok Deixa eu vir pra cá Então Mcfly Tudo certo Pode fazer as suas Dez perguntas A primeira Eu sempre vou fazer essa Porque aí já ajuda muito Se for verdade Ele é Submarino? Não Ele não é Submarino Mcfly Não, não é A galera já sabe Qual o mob é E com certeza Né, gente Não é Um mob Submarino Um mob aquático Digamos assim Então Ó, já foi uma pergunta Vamos pra próxima Mcfly Ah, ele é Ele é amigável? Sim Sim, sim Ele é amigável É amigável? Então, eu tô com medo De gastar uma pergunta à toa Então, se ele ver a gente Ele ataca? Mas se ele é amigável Ele... Ah, eu sabia Eu gastei à toa Não Ele não ataca Mcfly Ele não ataca Ele é amigável mesmo E nem você já fez duas perguntas Que a resposta assim Era meio Óbvia que é a mesma Mas tudo bem Eu posso encontrar ele A qualquer momento Do dia? Sim Qualquer momento do dia Você pode estar andando por aí Encontrar um desse mob Sim Ah, ele vive em algum lugar específico? Em algum lugar específico? Olha Geralmente Sim Acredito que Talvez sim Mcfly Mas eu não tenho certeza Dessa pergunta Porque Eu pelo menos Sempre encontro ele Com mais frequência Em um bioma específico Mas eu não sei Se ele aparece nos outros biomas Não tenho certeza Então se quiser fazer outra pergunta Né Porque por eu não ter certeza Então Eu deixo você fazer mais uma outra pergunta Sem descontar Né Das vezes Beleza Ele é amigável Você consegue Tipo É Dar ordens pra ele? Sim Sim Ele pode te ajudar bastante Sim É Posso dar ordens pra ele Deixa eu ver Ele é domesticável? Sim Ele é Um mob domesticável Tá É amigável Não entra na água Posso encontrar ele Ele é terrestre Ele é terrestre É um mob terrestre É Isso aí Eu acho que eu Você domestica ele com alguma coisa? Com uma comida? Sim Você domestica ele com comida e tal Pá Já vou chutar já Ai ai Já vai derr Ainda faltam algumas perguntas Mas se você quiser arriscar o chute Mas lembrando que se errar Já era Eu tenho certeza já Ele é Um lobo Acertei Um lobo? Não Mcfly Acredito Errei? Você errou Não é um lobo Não é um lobo? O que eu tive Ah não Um cavalo Pois é Mcfly Aquela pergunta Sobre as ordens Que você podia dar pra ele É no sentido de Sei lá Sabe A ordem de fazer Com que ele saia andando por aí Ou que ele fique parado Ah eu sei Faz sentido Aqui eu deveria ter feito mais perguntas Ele é um animal que recebe ordens Você pode cavalgar com ele Por aí ou não Não Ele te obedece Ele te obedece Mas não é um lobo não Mcfly Não é um lobo Você errou cara Foi mal Vou parar de chutar Então o placar continua empatado 1x1 Mas agora Se eu ganhar Pessoal Se eu acertar o mob Que o Mcfly colocar aqui Vai ficar 2x1 Né Então Meu Vai ficar legal Isso serve Isso é pra você Pra você aprender a não chutar Nossa Ó eu vou ficar olhando pra cá Né Já tô olhando aqui pro outro lado Pro Mcfly já colocar o mob ali em cima E realmente Eu tenho que tomar cuidado Na hora de chutar Né A resposta Porque se eu errar pessoal Já era Né Não tem outra chance não Já tá pronto Beleza Virei E Vou começar a fazer as perguntas Que mob tá aqui em cima será gente É Não posso falar né Tá bom Vamos lá Primeira pergunta Esse mob Que tá aqui em cima da minha cabeça Ele é Um mob terrestre Que fica aqui Né Na parte de cima Não fica na água e tal Ele é um mob terrestre Sim Ele é Sim ou não Você fez assim Sim Sim ué Por quê Ok Tá Ele é um mob terrestre Ok Já sei que ele não fica na água Né pessoal Beleza Então a próxima pergunta Esse mob É um animal Sim Sim Ele é um animal Ele fica na terra Esse animal Ele Ai nossa Pode ser que eu não Deixa eu ver Tem quatro patas Quatro patas Sim Então ele tem quatro patas É um animal Vive na terra Esse mob Esse animal Ele é pequeno É que essa questão Ela depende do seu ponto de vista O que é pequeno Isso daqui é pequeno pra você É pequeno tipo do tamanho de um bloco Sim É tipo um bloco Ele é ou não é do tamanho de um bloco Assim Não Não é assim não Ele é maior do que um bloco então Deixa eu ver Esse mob Esse animal Ele é Da cor Branco Não 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 peraí calma Não perguntei ainda Ele por acaso É da cor Sei lá Não sei que cor Que cor que eu faço Cinza Sei lá ele é cinza Não Não é cinza Não é cinza Tá Você tem mais Você tem mais Quatro perguntas Não sei que cor perguntar né Então arrisquei cinza Porque tem um mob em específico Que é cinza no jogo E não é Você já sabe que ele é um animal Ele é terrestre Tem quatro patas Nossa tá difícil esse aí Mcfly Olha eu não tenho a menor ideia Tem quatro patas Tá E não é cinza E não é cinza Meu Nossa eu não sei que pergunta fazer Vamos lá Esse mob Ele é raro de ser encontrado Não Não é raro Tá Não Isso já melhora bastante as coisas Tá Deixa eu ver Esse mob Por acaso Ele Vai Ele faz Muuu Ele faz Muuu Sim Ele faz Beleza Eu acho que eu já sei qual animal é esse Pessoal Foi a pergunta mais aleatória da minha vida Mas Eu acho que ela foi suficiente Pra gente descobrir qual a mob é E eu acho que vocês também já sabem qual é Né Então o meu palpite O meu chute É que esse mob Esse animal É uma vaquinha É ou não é Acertou Acertei Acertei 2x1 Pessoal 2x1 Beleza Ainda dá tempo do Mcfly Tentar virar o jogo Ainda dá tempo dele virar o jogo Porque Ganha Ganha Quem chegar 3x1 3x1 Primeiro Né Então Eu tô com 2 O Mcfly tá com 1 E ainda faltam Algumas rodadas Ainda dá tempo aí De ele virar o jogo Então Mcfly Por favor Olha pra lá Porque eu não quero Que você descubra Antes da hora Qual spawn egg Eu selecionei Olha pra lá Aê Beleza Bom pessoal Tem 2 spawn eggs Aqui Eu acho Que agora Eu vou Nesse daqui Nesse spawn egg Aqui Que vocês já sabem Muito bem De qual mob é E vou colocar Dentro da construção Voa lá Só espero Que não aconteça Um acidente Aqui Né Beleza Deixa eu Nossa Tá difícil aqui Cadê a saída Aí Beleza Posicionei o mob Vocês já sabem Qual é Vamos ver se o Mcfly Vai conseguir Acertar Não é tão difícil Pode virar Não é tão difícil Já pode virar Mcfly Já pode virar O mob está na sua cabeça Né Tá ali em cima da sua cabeça E pode fazer as perguntas Eu vou mudar agora Vou mudar Ele voa? Não Não voa Não voa Tá Ele é aquático? Não é aquático Ele é da altura Desse negócio aqui? De um bloco? Não Ele não é da altura De um bloco Não é da altura De um bloco Tá Terrestre Ele é malvado? Ele é malvado sim Sim Malvado Tá Ele usa algum item específico Para atacar a gente? Não Ele não usa nenhum item específico Eu posso encontrar ele a qualquer horário do jogo? Sim Ele aparece em qualquer horário do jogo Claro De noite com mais frequência Mas nada impede de você encontrar um durante o dia também Valeu JTAP Tá me dando mais dica Valeu Não Tô respondendo a pergunta É que eu queria ser um pouco mais específico nessa resposta Pra tentar te ajudar mesmo Vamos ver se vai conseguir Ó Tô Dei até aqui Não Uma resposta até Com mais detalhes do que deveria Mas Qualquer horário do dia Mais a noite Terrestre Ele não tem um item específico Deixa eu ver Ele é Deixa eu vir pra cá Ele é dessa altura aqui assim Ó É Não Ele não é da altura de três blocos Tá Então eu já tenho uma ideia Já Deixa eu pensar Faltam três perguntas Mcfly Pelas minhas contas aqui Se não estão erradas Três perguntas Tá 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 bom Deixa eu pensar Ele é Ele é verde Sim Ele é verde Uhum Ele é verde Tá Tá Nossa Tem mais uma pergunta Ele tem um Ele é Ele é Ele explode Ai 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 Essa pergunta aí Não acredito Não acredito Sim Ele explode Ele explode Pode parar por aí Já sei quem é É um creeper Acertou É um creeper Acertou Mcfly Então o jogo está 2 a 2 Agora Se eu ganhar Né Se eu acertar O que vai estar Aqui em cima Da minha cabeça Eu vou fazer Os 3 pontos Primeiro que você Mcfly Só que como Eu sou Seu amigo Né E tal Esse aqui É o primeiro vídeo Que a gente grava Desse desafio Eu vou deixar Com que você também Jogue a próxima rodada Caso eu ganhe Né Pra que você possa Empatar 3 a 3 E quem sabe A gente faça uma Uma continuação Desse desafio Né Mas não sei Vamos ver né Vamos ver Tá bom Tá Você tem que ganhar também Né Eu não sei Você vai ganhar Vira 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 Ainda dá tempo De você virar Vai que eu é Vai que eu é Tem que você virar o jogo Então olha pra lá Olha pra lá É verdade Agora é a sua vez Nossa É minha vez agora Olha pro outro lado Olha pro outro lado Beleza Mas era a minha vez não? É verdade É a sua vez É Não é a sua vez agora Tem razão Eu acabei de Tá Vai virar pra cá Sabia que tinha Alguma coisa Tá confuso aqui Pessoal Vocês tão vendo É confusão Já coloquei Pode virar Beleza Tô Olhando pra cá Né O Mcfly já posicionou O mob ali em cima Vamos nessa Então Tenho 10 perguntas A primeira pergunta Que eu vou fazer Pra tentar adivinhar O mob Que o Mcfly Colocou aqui em cima Olha Já vou avisando Que isso daqui Tá difícil Nossa gente Deixa eu ver Deixa eu pensar É difícil Nossa Vou ter que fazer Uma pergunta inteligente Mesmo Né Tá Esse mob É do bem Não é do bem Não é do bem Beleza Ótimo Já sabemos Que é um mob malvado E provavelmente perigoso Né Então Ok Né Já tenho ali Uma resposta interessante Esse mob Ele aparece De noite De noite Olha Essa questão Eu não posso responder Infelizmente Eu não posso Tá Então não vale essa pergunta Não valeu Não valeu Faz outra Essa daí Infelizmente Não tem resposta Não tem resposta Eita gente Realmente deve ser difícil O que eu posso dizer É o seguinte Ele aparece Em ambiente Onde não tem luz do sol Mas não Não que não esteja De noite É confuso Tá Tá Então valeu a pergunta Deu até pra mim entender Valeu sim Valeu a pergunta Assim Onde ele aparece A luz do sol Não chega Mas não quer dizer Que seja escuro Onde ele Certo Tá Esse mob Ele tem algum item De ataque Assim Pra tá nos atacando Ele tem sei lá Um item de ataque Acho que deu pra entender Um item de ataque Ele não tem Não tem nenhum item de ataque Então Beleza Eu já descartei aqui Algumas possibilidades Esse mob Ele é da cor verde Não Não é da cor verde É né Tá Então não pode ser um creeper Não pode ser um zumbi Nossa Meu gente Tá difícil hein Nossa Tá muito difícil Isso não tem item de ataque Não tem item de ataque Aparece em lugares Que estão Sem acesso a luz Né Esse mob Ele é aquático Esse monstro Não Não é aquático Mas a pergunta foi boa Mas não é aquático Não é aquático Esse mob Ele Voa 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 Beleza Tá Um mob que voa Não é verde Não é verde É do mal Nossa Mas e agora pessoal Tem mais algumas perguntas Só que eu ainda não sei Eu ainda não tenho ideia De que mob é Esse mob Esse monstro Né Provavelmente é um monstro Ele se teletransporta? Não Não se teletransporta Não se teletransporta? Ah Pera aí Pera aí Pera aí Eu quero que o pessoal Comente o que eles acham que é Esse mob Ele é pequenininho? Pequenininho o que? Assim? É tipo De um tamanho de um bloco Ou menor Assim Ele é pequenininho? Não Não é pequenininho Mas é assim É um pouco maior que isso aqui Não é Não é pequeno Gente Eu tô com muito Ele inteiro Não é pequeno Não é pequeno Tá impossível Tá impossível Olha Eu acho que você tem mais quatro perguntas Eu acho que três perguntas só É acho que são três São três perguntas na verdade Eu não sei mesmo ainda Esse mob Ele Aparece em dungeons? Aparece Sim Aparece em dungeons Nossa gente Tá impossível Tem mais duas perguntas Use com sabedoria Tem que usar com sabedoria mesmo E não é essa vaquinha ali Não é uma vaquinha né Porque já foi Esse mob Ele Ele voa né Você falou que ele tinha Ele voa Ele voa Ele voa Ele é da cor branca? Não Não é da cor branca Mas ele voa Mcfly Não é um ghast então também Eu tava pensando que era um ghast Assim Eu tava quase Última Pergunta Última Pergunta Tá Esse mob É um dragão? Não Não é um dragão Tá Então acabou Minhas perguntas Acabou Deixa eu ver qual É um blaze É um blaze Não Não é possível É Não é possível É um blaze Gente Eu não tinha pensado nisso É Você lembrou de todos né Ele voa É de certa forma ele voa né Ele flutua Se a gente quebrar por exemplo Aqui embaixo ó Ele vai flutuar Então meio que ele voa sim O Mcfly tem razão Só que eu tava achando que ele voa Tipo no sentido de ter asa Ou sei lá Por isso que assim Eu nem arrisquei um palpite aqui né Ele não tinha nenhum item de ataque Olha Esse aqui foi difícil Esse aqui Foi bem difícil Vamos agora pra última rodada Pessoal Agora é realmente o desempate né Se o Mcfly acertar Ele faz três E aí você vai querer aplicar aquela regra Que eu apliquei pra você também Mcfly Qual a regra mesmo? Assim Ganha quem chegar a três primeiro Mas aí você quer Deixar Terminar todas as rodadas E aí se não chegar a três Aí você ganha Mas se chegar Empata e tem uma continuação É mais ou menos essa a regra Pode ser Pode ser Pode ser Beleza Então vamos lá pessoal O Mcfly já tá Olhando pro outro lado Selecionei aqui O mob Vou colocar dentro né Vocês já sabem Também qual é Opa Calma aí Calma aí Coloquei o mob fora Pera aí Pera aí Pera aí Tô olhando pra baixo Olha pra baixo Olha pra baixo Mcfly Eita Calma aí Calma aí Tá difícil Beleza 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 Calma Calma Aí eu só põe por boca Ainda bem que o Mcfly olhou pra baixo Né Aí Posicionei o mob E agora Vamos começar essa rodada Né Vamos iniciar aqui essa rodada Tudo certo Mcfly Tudo certo Vamos ver se você consegue acertar Com as perguntas que fizer Vai lá Vamos lá O de sempre Ele é aquático Não é o mob aquático Não é o mob aquático Tá Ele é amigável Ah sim Sim De certa forma Aham Ele não Não é Sim Sim Amigável Amigável A gente encontra ele com Muita frequência Quase toda hora Toda hora não Tá Não é com muita frequência não Não encontra toda hora É amigável Eu posso encontrar ele Em mundo aberto assim Em mundo aberto Sim De certa forma sim Mas não é muito fácil Encontrar ele em mundo aberto Assim Não é o local Digamos Cartei Vou fazer outra pergunta Ele tem um local específico? É Ele aparece com mais frequência Em um lugar específico Mas não impede De você encontrar ele Em mundo aberto também Não impede Tá Ele tem um local Que aparece com mais frequência Sim Mas Ele pode aparecer por aí também Nada impede isso não Ah Tá Deixa eu ver Ele é pequeno? Sim Ele é pequeno Aham Ele é da cor Deixa eu pensar Da cor branca? Não Não é da cor branca Deixa eu pensar Ele voa? Sim Ele voa Eita Ele é da cor azul? Não Não é da cor azul Nossa Quantos perigosos eu tenho? Eu acho que só mais três Eu acho que é por aí Eu perdi as contas aqui Tá Deixa eu ver Se ele voa Eu posso encontrar ele em lugar Ou se eu não sei Em qualquer hora do dia? Qualquer hora do jogo? Essa pergunta Eu não sei responder ao certo McFly Mas Assim Ele não queima no sol Por exemplo Sabe Ele pode sim Ficar durante o dia Aparecendo Ou durante a noite Então Ele Não tem como eu falar sim ou não Porque Eu não tenho certeza Sabe Mas De preferência à noite Tá Ele é um animal noturno Digamos assim Eu já te dei Mais informação do que devia Você não quer resposta É Já me falou que é um animal É Eu falei que é um animal Nossa gente Olha como eu sou Atrapalhado Deixa eu ver Ele é da cor preta? Sim Ele é da cor preta Acho que agora Vou acabar hein Eu posso encontrar ele De forma muito Muito fácil Em lugar escuro? Sim Aham Pode Pode encontrar ele Em lugar escuro Com bem mais facilidade Do que a luz do dia Acabou É um morcego? É um morcego McFly Você acertou Nossa Eu dei um spoiler Falando que era um animal Gente Eu me atrapalhei muito Agora Me atrapalhei muito Mas Beleza Agora É a última rodada Tá 3x2 Pro McFly Se eu errar Ele é o grande vencedor Mas se eu acertar Empata E aí a gente vai ter Uma continuação Pessoal Mas vamos ver Se eu consigo empatar Porque eu tô preocupado Eu tenho que empatar Pra ter a continuação Se eu não empatar Já era Certo Pode virar Pode virar Beleza Tô aqui Já pôs o meu mob Esse mob É um monstro Não Não é um monstro Não é um monstro Esse mob Ele voa Não Não voa Não voa Esse mob Ele tem Duas patas Duas patas Não Sim Ele tem duas patas Não quer dizer que ele tenha só duas patas Ele tem duas patas Mas não quer dizer que Ah, pera Então ele tem duas patas Mas pode ser que ele tenha mais Sim, você perguntou mal É, eu perguntei mal, né, pessoal Porque Um animal com quatro patas Também tem duas patas Nesse sentido Que o Mcfly quer dizer Tá Esse mob Aparece Durante a noite? Sim Aparece de noite Tá E esse mob É da cor É da cor preta? Você pode encontrar ele Em cores diferentes Mas geralmente ele tem uma cor só Geralmente ele tem uma cor só Mas calma Eu perguntei se ele era do bem ou do mal Se ele era Eu não lembro as perguntas que eu fiz agora Deu branco aqui Você perguntou Se ele tinha Não, você não perguntou se ele é do bem ou do mal Ele é do mal? Não, não é do mal Não é do mal Mas Mcfly, tá impossível isso Olha, e você falou se ele só tem uma cor Eu acho que sim Ele só tem uma cor, tá? É isso aí Tá, então vamos voltar Ele só tem uma cor Só uma cor, não é do mal Tem, né? Talvez mais de uma pata Não sei É, talvez mais de uma pata A gente pode Por exemplo É... Na verdade Essa pergunta do bem ou do mal Eu tinha perguntado se ele era amigável Se eu não me engano no começo, né? É, acho que foi alguma coisa assim É, eu fiz duas perguntas No mesmo sentido daquela outra Da rodada do Mcfly Pessoal, olha como eu sou Meio bobinho, né? Mas tá Deixa eu pensar Ele é domesticável? A gente pode ser amigo dele A ponto de até De realmente ir ali Domesticá-lo Sim, sim, sim E nos ajudar durante a sobrevivência? Sim Esse mob Ele pode utilizar celas? Celas? Pode Tá Ele é da cor cinza? Sim Sim Então não é um porquinho também, pessoal E não é um cavalo Mas ele aparece geralmente Pelo que o Mcfly falou Pelo que eu entendi Assim, ele até pode acontecer De ter outras cores Talvez, né Mcfly? Mas geralmente é cinza Certo? É isso Assim, eu não me lembro Mas eu sei que com certeza Cinza ele é Com certeza cinza ele é Então Eu vou arriscar Um chute E lembra que ele é domesticável Temer Você achou que era um porco? É, sim É porque Afinal de contas Ele é um burrinho Acertou Parabéns Nossa, pessoal Essa foi difícil Porque eu tava em dúvida Esse negócio da cor Me deixou muito em dúvida Mas ele é meio acinzentado E se eu não me engano Ó, vamos ver aqui Se tem de outra cor Pra tirar essa dúvida Geralmente é cinza mesmo É, eu acho que é só cinza No começo eu achei que Podia ter outra cor Mas que não É só cinza O burrinho é só da cor cinza Né? Mas enfim 3x3 o placar Conseguimos empatar Como esse é o primeiro vídeo Desse desafio Então A gente acabou Né? Sendo mais Flexível Quanto as regras do jogo Né pessoal Mas Se o feedback For bom A gente vai trazer Uma continuação Aonde Aí sim Não vai ter Assim Essa coisa De tipo Ah Tanto faz Né? Quem ganhar E tal Né? De ficar Tipo Ah Pode ser que você empate Pode ser que não Na próxima rodada Não vai ter Isso não Né? Vai depender Da apoio de vocês Pra gente trazer Um segundo episódio Desse desafio De adivinhar Qual é o mob Então deixe o joinha Se inscrevam no canal Ativem o sininho De notificações Pra receber todos os vídeos Todas as aventuras novas Fiquem com Deus E até a próxima aventura Tchau